Meu glorioso São José, é uma alegria nós estarmos unidos neste quarto dia da novena, hoje sábado, e um tema muito especial para você, São José, exemplo de fidelidade. Isso mesmo, sou eu, seu irmão Maurício Valente, quero saudar você que está junto comigo neste sábado, vivendo esta novena neste quarto dia, aqui as cidades em volta, todo o povo aqui de Paulínia, mas em especial também as cidades que estão em volta aqui, Campinas, Silmaré, Hortolândia, todas as cidades desta região metropolitana aqui, quero saudar você. Estamos juntos vivendo a novena e o terço neste ano de São José, um ano muito especial onde nós recorremos, mesmo na tribulação, mesmo na alegria, mesmo nos momentos de mais dores, de perda, nós recorremos à intercessão do patriarca da nossa igreja. Na hierarquia divina, Deus, a Virgem Maria e depois São José. Todos os outros santos, a igreja nos ensina, estão abaixo. Eles estão como que olhando para esses dois exemplos maiores de pessoas humanas. A Virgem Maria, repleta da presença do Espírito Santo, mas também olhando para São José, aquele que educou e que cuidou, que foi o guardião da Sagrada Família de Nazaré. O tema de hoje, convido a você, se você já tem o Devocionário a São José, se você tem na sua casa, é a página 46, o quarto dia. Se não, você pode estar acompanhando a descrição aqui da novenha, tem toda a reflexão deste dia e tem um texto também, daqui a pouco nós vamos estar rezando. Vamos juntos? São José, exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, Que nos deixe tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres, de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor. Obtende-me a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai-me esta mesma graça, para todos que me são caros nessa vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A oração final, que fala assim, na página 51, está na descrição também na sequência do nosso tema da novena. Rezemos juntos. Glorioso São José, que foste exaltado pelo Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e tenha sido por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paterna, a quem vos invoca, com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nessa novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nessa terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solista em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Assim seja. Amém. Esse tema, São José, exemplo de fidelidade, o que mais me soltou os olhos é essa parte aqui que diz, obtende-me a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Aqui, Deus pega o exemplo de São José, de fidelidade, aqueles deveres que eram dele, do estado de vida dele, de esposo, que cuida da esposa, que trabalha e traz sustento para casa, que cuida do menino Jesus, que educa, que ajuda o formar, que ajuda nas coisas da casa. Este, esta, ou melhor, é a fidelidade que Deus pediu a São José, ser guardião da Sagrada Família. E para mim, para você, nesse pequeno momento de reflexão, antes de nós rezarmos o nosso texto, pedindo a intercessão de São José, quero convidar você também a viver essa fidelidade, não de coisas grandes, não, não é isso, mas de coisas dos deveres do cotidiano, meu e seu, você que é homem, você que é pai, você que é esposo, os deveres que são do seu estado de vida. Nunca se esqueça disso. Quando nós chegarmos diante de Deus, o coração de Deus se alegrará, porque nós fomos fiéis no cuidado com nossas esposas, com nossos filhos, mesmo, muitas vezes, errando, mesmo, muitas vezes, falhando, às vezes, nosso temperamento e tantas outras, mas elas, que dentro de nós nos empurram, mas nós recomeçamos, mesmo errando, nós voltamos ao plano inicial, que é sermos e vivermos nessa fidelidade a Deus. Mas também, Deus convida você, jovem, a ser fiel àquilo que Deus te pede, no dever, como filho, como aluno, como estudante. Aí, você que está na faculdade, talvez jovem, e você vive uma situação onde, muitas vezes, você é empurrado a ser infiel aos seus valores, os verdadeiros valores que Deus coloca na família, coloca dentro de nós. Os valores que nos ensinam o amor, a fidelidade, a esperança, a bondade. E ali, diante dessa realidade, você é empurrado a viver a infidelidade. Lembre-se, Deus pega o exemplo de São José neste quarto dia e nos chama a sermos fiéis a Ele, a Deus. Antes tudo, a Deus. Então, não tenha medo que, muitas vezes, a fidelidade vai nos custar, muitas vezes, a humilhação, a dor, mas, temos essa certeza, Deus não desampara aqueles que são fiéis. Homem, talvez você está sendo empurrado a ser infiel à sua esposa, à sua namorada, ou o inverso, você, esposa, talvez esteja pela tentação, pare, reze, recorra a Deus, partilhe, peça ajuda, mas, seja, fiel, fiel a Deus. Porque o mais importante, aquilo que está em jogo, claro, o erro tem as suas consequências, tem as suas dores, mas, o mais importante, é nós não perdermos a salvação da nossa alma e dos nossos, nesse tempo que nós vivemos, no tempo que nós vivemos hoje. E eu trago aqui a você, a todos os homens, todas as famílias, para nós rezarmos juntos o nosso texto, pedindo a intercessão de São José. Aqui no Devocionário, é na página 42, você pode estar acompanhando a descrição aí da reflexão, nós vamos juntos, pedindo, neste tempo que nós estamos vivendo, de muita tribulação, quero colocar a vida de cada um que está me acompanhando neste momento, mas também as dores que você traz no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilados, foi crucificado, morto e septado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 valei-me. Jesus, Maria, Jesus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, anjo do Senhor, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Jesus, Maria e José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Jesus, Maria e José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me, São José. São José valei-me, São José valei-me, São José valei-me, Jesus, Maria e José. Na sequência, você acompanha aí, pela descrição, o nosso, terminando, rezando o oferecimento. A voz gloriosa, São José, ofereça este texto em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações. Principalmente na hora da agonia, pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falar em meu favor, divulgar minha causa no céu, na terra, alegrar minha alma para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém. Quero agradecer a você que esteve junto comigo, vivendo esse quarto dia, vivendo essa busca, esse caminho de sermos fiéis a Deus. Não deixe de comentar, deixar a sua mensagem aí, escrever aí nos comentários, como que foi esse quarto dia, que talvez Deus tocou o seu coração aí, o testemunhando também. Colocando aí a intenção sua, porque muitas outras pessoas vão estar vendo este vídeo. E não se esqueça, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe. E marque o sininho ali para receber todas as notificações. Deus abençoe e que o glorioso São José interceda por mim e por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.